Posso usar parte do meu texto do TCC no meu projeto de mestrado? Eu sei que esse vídeo já foi gravado, mas muitas perguntas surgem com dúvidas a respeito de reutilização do próprio texto. Por isso, nós vamos falar mais uma vez sobre a possibilidade de você utilizar um texto no outro trabalho. Porém, agora nós vamos falar de TCC, então aquele que você faz no final da graduação, para o mestrado, aquele pré-projeto que é exigido nos editais para você ingressar, como parte do requisito para você ingressar no programa de mestrado. Antes de mais nada, você sabe que a divulgação do conhecimento científico tem muito a ver com a sua parte. Por isso, eu peço que você deixe o seu like, deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. O que é, então, um TCC? TCC, como eu já disse, trabalho de conclusão de curso, geralmente é aquele que você faz quando você termina a graduação. As instituições têm mudado de nome, algumas continuam com a monografia, algumas falam que é artigo científico, ou agora, o mais utilizado, o nome de paper, porque não chega a ser um artigo científico, mas tem um formato de um artigo. A gente vai fazer um vídeo falando sobre paper, mas agora vamos esclarecer se você vai poder usar esse texto, desse material que você fez no final da graduação, no seu pré-projeto de ingresso de mestrado. Então, vamos lá, lembremos que as instituições, a maioria, nem todas, tem algumas que não pede projeto, mas a grande maioria das instituições pede que você faça um pré-projeto de pesquisa para você entregar junto com a sua inscrição e, posteriormente, passar por um processo seletivo, aquela entrevista onde você vai falar sobre o seu pré-projeto. Então, como esse pré-projeto, ele é organizado? Ele é organizado, ele deve ser organizado de acordo com o edital. Geralmente, ele vai ter de 5 a 15 páginas. Por isso que algumas pessoas falam, puxa, então, é bastante páginas, eu tenho que pensar sobre isso, eu vou, já que eu tenho o domínio que eu fiz no meu projeto, ali no meu trabalho de graduação, eu vou colocar nesse pré-projeto. Então, vamos lá. Diferença. Qual é a diferença entre TCC e o pré-projeto? O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que também pode ser o paper, que também pode ser o artigo, que também pode ser a monografia, ele é justamente aquele material que você vai usar quando você termina a faculdade. No pré-projeto para ingresso de mestrado, você vai ter que atender as normativas, as diretrizes, as linhas de pesquisas que estão no edital. Por aí, só você ver que tem uma diferença de construção entre o TCC e o pré-projeto de ingresso de mestrado. Vale a pena reutilizar esse texto? Vamos pensar algumas variáveis. Primeiro, se o seu TCC estiver publicado e você utilizar o mesmo texto no pré-projeto, se a instituição ou o professor passar no programa anti-plágio, ele vai acusar como sendo plágio, mesmo que seja auto-plágio, é considerado também plágio. Desta forma, alguns professores podem te desclassificar na hora. Então, a primeira coisa que você vai ter que observar, se esse material que você fez no final da conclusão está ou não publicado. Segunda coisa que você vai ter que olhar, geralmente, no pré-projeto, para ingresso de mestrado, os professores necessitam, eles querem ver as suas argumentações, sua capacidade de pesquisa, é melhor você entender se esse texto vai atender, digamos que, eventualmente, ele não esteja publicado. É melhor você dar uma olhadinha para ver se ele vai atender ou não isso que está sendo pedido no edital. Porque, às vezes, você quer fazer aquele negócio que a gente chama de encher linguiça e acaba prejudicando a sua linha. Mas, se você, porventura, quer fazer a mesma coisa, o seu TCC não foi publicado e você percebe que no edital você consegue encaixar a mesma linha de pesquisa, ok, você pode fazer. Mas, considerando todas essas variáveis. Então, você me perguntaria, professora, vale a pena ou não? Eu diria que cada caso é um caso. Você tem que analisar essas variáveis que eu falei ainda há pouco para decidir se vale a pena ou não para você, no seu trabalho, essa reutilização de texto. Lembre-se, usar o TCC no pré-projeto, se ele estiver publicado, pode e vai apontar plágio. Alguns professores ainda se dão o trabalho de olhar, ver se o texto é seu e se não é. Outros professores não gostam, porque eles acham que, mesmo que o texto seja seu, você foi preguiçoso de não fazer uma coisa caprichada para atender o processo de seleção. Então, cuidado nisso. Então, nós vamos falar agora sobre qual a melhor forma de você fazer um pré-projeto para ingresso de mestrado. Existem alguns pressupostos, algumas variáveis que você deve considerar na hora de fazer o seu pré-projeto para ingresso ao programa de mestrado. Lembre-se, esse pré-projeto será analisado, avaliado por alguns professores. Então, esses professores vão querer saber de você domínio sobre o pré-projeto, domínio sobre a literatura que fala sobre o tema. Vão perguntar se você já investigou o estado da arte para saber se tem mais alguém falando sobre esse tema. Então, é necessário que você se aproprie da construção do seu pré-projeto, podendo ou não utilizar partes do seu TCC, dependendo daquilo que eu falei anteriormente, dependendo se ele foi ou não publicado e se ele atende a linha de pesquisa. Outra dica importantíssima é que você leia o edital com bastante atenção. Depois de ler esse edital, veja quais são as linhas de pesquisa que você gostaria de trabalhar. Encontre quem são os professores que têm possibilidade de lhe orientar nessa linha de pesquisa. Vá até a plataforma do CNPq, do Currículo Lattes, busque pelo nome dos professores. Vá até o Currículo Lattes do professor e compreenda quais temas que eles trabalham, quanto tempo eles orientam um aluno, quais são os interesses desse professor naquele momento, para você compreender se tem possibilidade dos seus interesses atender a demanda de um grupo de professores ou um professor específico. Por exemplo, na PUC, na linha de comunicação e semiótica, nós temos vários professores especialistas numa determinada área. Então, por exemplo, eu tenho o Roger, que trabalha com vários assuntos, mas sempre na linha da biopolítica. Eu tenho a Lucrécia, que trabalha com teoria crítica da comunicação, que trabalha nessa parte teórica. Eu tenho a Santa Ela, que trabalha mais com a semiótica persiana. E assim, você tem os professores especialistas em bacte e outros autores. Ou seja, quando esse professor recebe um aluno, ele quer saber se o aluno já leu alguma coisa dele, dos autores que ele trabalha, se o tema tem a ver com a linha específica que ele trabalha. Então, é importante você analisar se a sua ideia de pré-projeto está atendendo a linha desse professor que pode te orientar. Quem já fez o programa de mestrado ou quem está num programa de mestrado vai concordar comigo. A sua relação com o orientador é extremamente importante. Isso vai lhe dar autonomia, vai lhe dar tranquilidade na hora de fazer a sua dissertação. No mestrado e no doutorado, diferente da graduação e da pós-graduação Lato Senso, um grande objetivo é o trabalho final ou são os trabalhos finais, porque agora a gente pode ter a dissertação no estilo clássico e a dissertação em forma de artigos científicos publicados. Mais esse assunto para outro tema. Legenda Adriana Zanotto